Olha, quando eu falo pra você que o Supermercado do Bom Dia é um supermercado completo, eu não tô enganada. Aqui você vai encontrar uma sessão que é essencial pro seu churrasco. Desde o carvão, você vai encontrar também grelha, tabas de carne, espeto, e olha, condimentos e temperos pra você temperar o seu churrasco no final de semana ou até mesmo no feriado. Agora, dona de casa, quer economizar de verdade? Vem pro Supermercado do Bom Dia. Arroz Bernardo, essa semana, pacote com 5 quilos por apenas R$ 8,99. Frango inteiro, quilo, R$ 3,99. Macarrão Dallas comum, espaguete, por apenas R$ 1,49. Sabão em pó homo, multiação, dona de casa, o preço tá muito especial, R$ 2,89. Leite condensado, moça, a lata, você não vai acreditar, R$ 3,29. Aqui no Supermercado do Bom Dia, farinha de trigo dona Benta, sem fermento, o quilo, R$ 2,49. Chocolate lacta bis, muito gostoso, por apenas R$ 2,99. E pra parte do açougue, a gente anuncia pra você também a linguiça calabresa sadia, o quilo, R$ 11,99. E é no Supermercado do Bom Dia, o Supermercado da Família, onde tem estacionamento amplo, coberto. Aqui também é climatizado, tem um hortifruti fresquinho todos os dias, açougue com cortes especiais, adega e muito mais. E claro, pra finalizar, aquele preço especial que você e toda a sua família merece.